Música Na celebração dos 47 anos do município de Paranaguara, o prefeito Barbosia, vice-acastro e toda a equipe da prefeitura Preparou o melhor desfile cívico da história desse belo município Emocionante, prefeito, ver tantas apresentações e o público que compareceu em massa até a última apresentação Eu quero agradecer a toda a população de Paranaguara, a nossa organização que de 60 dias pra cá Incansavelmente não parou para que a brilhantasse E com certeza eu vi o empenho de cada um, as pessoas no desfile A organização principal, que eu sempre preguei pro pessoal Não existe desfile se não tiver público Quero agradecer a cada um que saiu das suas casas E foi para a avenida prestigiar pessoas que estavam desfilando Obrigado a população de Paranaguara E parabéns Paranaguara pelo 47º aniversário A casa é um desfile muito bonito Foi muito emocionante, você vê a população chorando, a população sorrindo Entendeu? Eu não sei se faz 20 ou mais ou menos um pouco anos que não tem um desfile Mas dessa proporção, bonito como esse, eu te garanto que ainda não teve na história de Paranaguara Levanto Barbosia, aqui tem almoço, Paneral do Gugu, futebol e grandioso show Estamos aqui agora aguardando o almoço Às 3h30, estaremos aí o futebol no estádio Nicolau E logo à noite, encerramento aí, né? Cantando parabéns para a nossa cidade Show de Diego Vitor Hugo Quero agradecer a toda a população de Paranaguara pelo apoio nos dado Foi emocionante a gente desfilar pela avenida e ver as pessoas ali chorando, outros pulando de alegria Obrigado, população de Paranaguara